Música Parece cocaína, mas eu sou tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e emoção Agora tá vivo o que que temos Pra ter posti o meu sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Para não ter mais risco Os sonhos vi, os sonhos não O resto é irrefeito Disseste que se tua voz tivesse o possível A imensa do que sente Eu tenho a portaria Não só a tua casa Mas a visita se tenha Já temos Já temos Nem os santos Nem ao céu A medida da maldade Já temos Os santos jovens Adoecem E a tempo O encanto está O sentimento E a fonte E o sorriso Só a causa Estreite os braços O sabendo O abrigo E proteção Pelo amor E disciplina Liberdade E o sorriso Com paixão É Funda E Se E Se 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 A CIDADE NO BRASIL